Olá! Hoje estou aqui para vos apresentar um T2 que se encontra a 50 metros desta maravilhosa praia da Margueira-Boarcos. A 50 metros da praia temos este T2 que é composto por dois quartos, ambos com varanda, uma casa de banho, uma sala e uma cozinha com varanda também e uma despensa. A CIDADE NO BRASIL